Você não me pertence Assim como o futuro O tempo não é meu O tempo anda escuro Você não me pertence Assim como o futuro O tempo não é meu O tempo anda escuro A alma não tem dono Só quero a alegria De dividir o sonho Da noite e do dia Vamos passear na praça Os lobos não descansam Os lobos avançam Mas eles não dançam como nós Vamos passear na praça Os lobos não descansam Os lobos avançam Mas eles não dançam como nós Quero chamar aqui o... Quero chamar aqui o... Eu quero verdadeiramente chamar aqui O professor, historiador, escritor Leandro Karnal Leandro Karnal Você se considera um homem espiritual? Não Eu sou muito ligado A interpretação religiosa Estava ali naquele altar Vendo uma imagem em Axica Que é rara Tem uma imagem em Axica Tão recente Uma Nossa Senhora Estudo há muito tempo Mas não sou uma pessoa religiosa Eu não gosto nem de ateus Nem de religiosos catequistas Aquelas pessoas que querem lhe convencer De alguma coisa De um time De um partido De uma entidade Ou de qualquer convicção Acho muito chato isso Sim De fato é Mas você teve uma infância religiosa Tive uma infância religiosa Fui aquilo que no sul se diz Que eu era Papa Hóstia Beijabanco Lambicruz E fui coroinha Fui jesuíta Estudei filosofia na Companhia de Jesus Queria ser jesuíta E lentamente fui me afastando Com grande memória afetiva Das freiras que me formaram Dos padres Não tenho nenhum trauma Nenhuma crítica estrutural Além do fato Que encontrei na igreja Gente legal E gente menos legal Mas também encontrei isso Na minha família E nem por isso Em todos os recantos Você é formado em História Eu sou formado Graduado Pós-graduado Em História E sou historiador Como eu tenho formação Em Filosofia E falo sobre temas filosóficos Eu sou confundido Sou confundido Com o chamado de filósofo Que eu não sou de verdade Sou confundido Com o Véia da Vã Eu sou confundido Com o ministro Alexandre de Moraes Dizem Zeca Que de costas Eu pareço com a Monja Coy Também Eu precisaria estar ali Vocês acham isso? Que aliás É sua parceira É minha parceira Uma grande amiga Admiro muito Admiro o Budismo E a Monja Coy E o Budismo Zen Em particular Sim Mas então você Formado em História Estudioso Da filosofia E quando a gente Vê você falando A sensação que dá É que você tem Resposta para tudo Eu pergunto A história E a filosofia Tem resposta para tudo? Não Só a pretensão Tem resposta para tudo A pretensão Tem resposta para tudo Na verdade Para as coisas Que eu estudo E trabalho Eu sei fazer melhores Perguntas Mas com 60 anos É que eu tenho Mais dimensão Da minha ignorância Que eu tinha Quando me formei E comecei a dar aula Com 19 Com 19 Eu era muito culto Hoje Hoje eu sou menos Porque Quanto mais você estuda Mais você é extensão O princípio socrático Que eu só sei Que nada sei E quanto mais eu estudo Mais eu percebo Essa extensão E você começa A fazer links Por exemplo Você vem de um estado Muito produtivo Literariamente Maranhão Cheio de grandes escritores Inclusive um que Eu gosto muito Sou o Zandred Que menos gente Leu hoje Que eu adoro E parece que saindo Do Maranhão Todo José Ribamar Ouvir a presidente Ou músico Eu dentre eles Exatamente Você Ouvirei presidente Ferreira Goulart Ferreira Goulart Ferreira Goulart É um poeta Assim da sua A minha geração Foi muito impactada Inclusive por estudos O poema sujo Eu acho que é uma É um grande impacto Acontecimento Era um homem Muito criativo Com as palavras O Brasil É uma terra De grandes poetas Homens e mulheres Você musicou o Hilda A Hilda A Hilda Eu tive o privilégio De conhecer em Campinas Extraordinária As ideias dela Ela queria fazer Um bordel Para a terceira idade Quando eu conversei Com ela Achei a ideia Ótima Genial Um historiador Adora essas ideias É tudo que é antigo Adora essas ideias A Hilda Era extraordinária Eu sou muito amigo Do Alcir Pécora Que era curador Da obra dela E influencia muito A poesia É um talento Muito raro A poesia é um talento Muito escasso É mais fácil Escrever Prosa do que poesia A poesia é um talento Que ocorre raramente Todos podem fazer poesia Mas ser poeta É um pouquinho diferente Boa Leandro Você é um pensador Eu fico imaginando assim De que modo Você pensa as coisas E Se você é um pensador compulsivo Vou dar um exemplo aqui Prozaico Se você encontra Por exemplo Como eu encontrei Há semanas atrás Uma senhora De uns 70 anos Com uma malinha rosa Antes até do filme Do filme Barbie Não tem nada a ver Mas eu encontrei uma senhora Com uma malinha rosa Eu fico pensando assim Se você vê essa senhora Você começa a pensar É daquele tipo Que a cabeça Vai formulando coisas E começa a pensar Sei lá Na barbização Da terceira idade Na sociedade contemporânea Ou não chega tanto Essa sua frase Já conteria Já conteria Uma certa crítica A senhora Ou seja A tentativa De enquadrá-la Em um papel Previamente determinado Eu pensaria Como historiador Que o rosa É a cor por excelência Dos meninos No século XIX E as meninas E os anjos Usam azul O rosa era típico As roupas infantis Dezenove Para rapaz Eram todas Cor de rosa A história ensina Que não existe Uma tradição Que não seja inventada Kilt A saia A roupa escocesa Foi inventada E por sinal Não inventada Para um escoces São invenções De tradições A ideia De que existe Algo natural Ela é contra A história A primeira mulher A se casar Registrada de branco Foi a rainha Vitória E causou muito impacto E ela estava de branco Porque ela tinha que ser localizada Pela segurança Por ser muito baixa A segurança tinha medo De ela se perder na multidão E sofrer um atentado Então colocaram de branco E desde então As pessoas casam de branco Porque é símbolo da pureza E o branco é tradicional Que é uma invenção recente Na China se casa de vermelho Porque é a cor da vida O branco é a morte É o cadáver Na China o luto é branco O luto é branco O luto é branco Então você põe a cor da morte Na Índia Quando o filho mais velho Leva o pai ou a mãe Para serem cremados Só vão homens na cremação E só o mais velho Tem esse direito Eles se vestem de branco Que é a cor do luto Colocar branco É muito estranho Para um oriental Casa-se de vermelho Que é a vida E a vitalidade Então hoje As pessoas sofrem Porque elas colocam Essa essência Antes da existência Aquilo que o Sartre advertiu Então eu olharia Para uma mulher de rosa Eu pensaria Ela consegue Que o rosa Tem um tom poeril Infantil Ela consegue Se ligar A um símbolo De juventude Que ela não tem mais Mas que está simbolizado É uma mulher capaz De contrariar O tom preto Cinza Que se impõe A terceira idade Eu teria uma conversa Interessante com ela Porque ela parece Menos usual Do que a maioria Do que a maioria Boa, boa Boa Pode aplaudir Eu falei Pensando No seguinte Princípio De que um pensador Ele é um crítico A priori Mas você me parece Pela sua fala Agora sobre a senhora De 70 anos Um pensador Bastante compassivo A compaixão É muito importante Para entender A comunicação Ela é barrada Pelo julgamento E ela é facilitada Pela compaixão Então quando eu tenho Estranhamento Eu vou ter que falar Sobre mim Quando eu digo Que alguém É baixo, alto Gordo ou magro Eu estou me referindo A uma comparação A partir de um padrão meu Hoje nós estamos Muito polarizados É um dos momentos De maior burrice Coletiva da história Do Brasil As ideias idiotas Estão em ascensão Total Eu nunca imaginei Que aos 60 anos Que eu Por exemplo Iria ter que falar Em sala de aula Que a terra é redonda Que as vacinas funcionam Ou que racismo É crime na fiança Eu nunca imaginei Dizer isso Eu imaginei Que as dúvidas Seriam Diferentes É claro Que as coisas Envelhecem Em Um exemplo Aleatório Em 1946 Isaurinha Garcia Cantou mensagem Com um tipo De reflexão Com a sua voz Com sotaque paulistano Que é Quando o carteiro Chegou Hoje não tem mais A experiência do carteiro Chegando A casa Com uma mensagem Você gravou telegrama No início do século XXI Alguém aqui Que tenha mais colágeno Não sabe O que é um telegrama Tem gente Eu vejo aqui Alguns com mais colágeno Outros mais próximos Do reencontro Com o criador Mas alguém com mais colágeno Nunca recebeu um telegrama Nunca recebeu um telegrama Na verdade Quando eu compus Já era uma forma obsoleta A graça era essa Mas ainda havia Uma geração de borda Que podia Que podia saber isso Mas quando A Isaurinha cantou em 1946 Quando o carteiro chegou Acho que Betânia Gravou lindamente também Vanusa também Então é muito interessante isso Agora no momento Que eu julgo E isso é comum Eu também sou muito julgador No momento que eu julgo Eu afasto o outro E coloco o meu eu no lugar Quando eu digo Que você É qualquer coisa Eu estou falando de mim Eu não consegui Eu não fui um bom antropólogo Eu não consegui Ultrapassar a alteridade É claro Eu não me refiro a crime Eu não me refiro A falta de ética Essa eu tenho que julgar Eu não posso dizer Que fulano é racista Ou é pedófilo E tudo bem É o jeito dele Não Isso é crime E é um crime terrível Mas agora Gosto Como eu sempre brinco Eu tenho que entender Que a gente Inclusive Que gosta de coentro E eu tenho que entender isso Inclusive paulistanos Mas eu põe E compra para os filhos Compra para os filhos Isso é gosto Isso é aquilo que a gente Filosofia e a gente Chama de doxa Isso é gosto É absolutamente gosto Não existe uma Não existe uma questão Definidora do gosto Tirando ética e lei Racismo Violência contra a mulher O resto é gosto O gosto não pode ser julgado Sob uma perspectiva histórica Por exemplo Culturalmente O gosto médio do brasileiro Melhorou? Caiu? Piorou? Você não pode estabelecer hierarquia De jeito nenhum Mas você pode estabelecer A análise da origem Nosso gosto Por imitar a Europa Que beira a raia do ridículo É chegar a alguma cidade Da Serra da Mantiqueira Ou do meu estado natal Rio Grande do Sul Com telhados preparados Para a neve Que nunca caiu Naquele local É absolutamente patético Mas é a imitação De que a civilização Esteja na Suíça Esteja nos Alpes Esteja na neve Ou colocar algodão Na árvore de Natal Como imitação Bem, o Natal É uma festa estrangeira Como é a festa de São João? São João não nasceu Entre indígenas do Brasil São João é uma festa portuguesa Que vem do Porto Em particular do Porto Que é o padroeiro da cidade Vem, é muito forte E aqui ela vai ter Influências francesas Como a quadrilha E aqui ela vai ter Mais influências locais E vai dar Autêntica Festa de São João De Campina Grande Ou seja 100% autêntica Como fruto de França Cultura negra Cultura local Cultura sertaneja O que a história estuda É essa mestiçagem constante Por que ela é constante? Porque não existe um puro Eu briguei uma vez Durante um congresso Com uma senhora inglesa Que me disse isso Ah, que o meu conceito É porque o Brasil Era um país de mestiços Isso é verdade Só que a senhora É uma inglesa Significa que foi invadida Foi invadida por celtas Foi invadida por romanos Por anglos Saxões Foi invadida por vikings E por fim Pelos últimos Francês Normandos A partir de 1066 Só que a sua mistura Puxou para o beijinho A minha Para o brigadeiro É só isso Essa é a única diferença Que nós temos Ou seja Não há pureza Não existe pureza Porque se existisse Uma pureza Como todo ser humano Tem origem na África Seria alguém próximo Desse DNA Que há 5 bilhões de anos Se dividiu Entre um ramo Que dá origem Orangotangos e bonobos E outro Aos gêneros homo Muitos A 6 bilhões Um ramo Dá origem aos gorilas Como ancestral comum E a 12 Aos orangotangos Da Ásia A única grande espécie De primatas da Ásia Nós somos todos parentes E absolutamente De origem africana No caso dos grandes primatas Então eu tenho que entender Que existem variantes Existem Mas nós somos muito parecidos Nós somos muito próximos Então eu sempre insisto nisso De que nós temos uma humanidade Ainda em evolução Difícil E ela precisa ser trabalhada Na diversidade Senão ela não deixa de existir Leandro, eu li recentemente Eu tenho uma colinha aqui Para não me esquecer de nada Recentemente numa entrevista Você falou Onde eu pus Meu Deus A gente está aqui Que nunca Algo Algo Próximo a isso Não é literal Nunca brigamos tanto Com a ideia Com a infelicidade Com a ideia da infelicidade Como hoje Nós já fomos mais resignados Com a infelicidade Já fomos Para o bem e para o mal Já fomos mais resignados A obsessão Porque metade das crianças Morria no século XVI O filósofo Montaigne Comenta isso nos seus ensaios Nós não aceitamos Não aceitamos a infelicidade Não aceitamos a morte Que continua inevitável Não aceitamos Que nem todo mundo É tão bonito Quanto gostaria Nem todo mundo É tão inteligente Quanto gostaria Nem todo mundo Tem o que gostaria E nós achamos sempre Que é uma injustiça Pior Se você, Zeca Tem talento E eu não tenho O seu foi tirado de mim Somos também Uma era de ressentidos Ao invés de apreciar Seu trabalho Por que ele consegue Ter essa habilidade Com a música E com os textos E eu não O ressentimento É uma marca contemporânea E a grande questão É que nós confundimos Também alegria Com felicidade A alegria É um estado passageiro Ela é como a chuva A felicidade é o clima É a sucessão De centenas de anos De vários efeitos meteorológicos E a gente confunde tristeza Com infelicidade Minha mãe morreu em 2017 Eu fiquei triste Por muitos anos Se eu estivesse alegre A partir do momento Da morte da minha mãe Eu seria no mínimo Um psicopata Eu fico triste Mas eu não deixei De ser feliz Até porque a tristeza Pela morte da minha mãe Ressaltava o amor Que eu recebi Era quase que um luto Era o amor Com o vetor Invertido E ela mudou Minha significação No mundo Eu valorizo muito mais Algumas pessoas hoje Porque eu sei Que passam Que não são permanentes Então todas essas alegrias Elas nascem De uma perda De uma dimensão Trágica Eu passo Por dias difíceis Não foi fácil Acordar hoje De madrugada No Recife E sair sem café Da manhã Do hotel E passar três horas No avião E o avião Insensível Eu não ter café da manhã Porque não servia nada Significativo Só variava O tipo de De corante Que eu podia comer E desenvolver câncer Naqueles antes Aí eu desço O trânsito Estava particularmente ruim E eu tinha várias coisas Para fazer Eu não estou Alegre nesse momento Sim, claro Mas isso é passageiro Isso é absolutamente Circunstancial Passageiro Circunstancial E eu tenho que entender Essa dimensão De cada época De cada momento De cada vida A nossa obsessão Por felicidade Torna a nossa época Particularmente Insuportável Como foi dito na plateia Eu tenho ouvido De professor E particularmente Infeliz Ficar Quatro a cinco horas Em uma fila Para ser feliz Na montanha russa Por quatro minutos É muito estranho Ou pior ainda No dia dos namorados Dia 12 de junho Ficar quatro horas Na fila do motel Tudo bem Que pode ter um esquenta Um test drive No próprio carro Mas é muito esforço Para ser feliz Para pouco proveito É muito esforço Para ser feliz E eu acho Que nós precisamos Estar um pouco mais natural Essa alegria Um pouco mais natural Esse improviso De amigos ao redor Seletos ao redor De uma mesa de bar Do que grandes eventos E grandes fotografias Sobre os eventos É difícil ser pensador Num tempo em que todos Se acham de certo modo Pensadores Por causa da facilidade Da informação hoje Eu acho que sim Mas também O Humberto Eco Lá de mau humor No passado Diz que a internet Deu voz aos idiotas Que o idiota da aldeia Que antes só ficava na rua Dizendo idiotices Agora Tem seu próprio Canal E sua rede social É verdade Mas é bom também Para que intelectuais E outros detentores Do saber Percam um pouco Da arrogância Que tinham no passado Então é bom Que o médico Não seja o único A saber de medicina Que haja um Google Para eu procurar nomes E haja um Google Mas eu tenho que saber Que informação Não é igual a formação Então eu chego Ao meu médico Falando dos meus triglicérides Eu vejo O que foi publicado Eu falo do resultado Do meu exame anual E ele ironiza E me olha E diz O que você recomenda Nesses casos É bom Porque é muito ruim Quando uma categoria De teólogos Professores Doutores Se acham Os únicos detentores Do saber Mas é preciso Humildade Para saber Que gostar de música Não me faz um músico Ter estudado Doze anos de piano Não me faz um músico Me faz alguém Que estudou Doze anos de piano E como dizia Grande Madalena Taliaferro É muito importante Que alguém faça Doze anos de piano Para ouvir bons pianistas É muito importante Que ser alfabetizado Não me torna um escritor E ter escrito poesia Não me torna um poeta Mas só alguém Que sabe organizar Ideias na forma de versos Então eu preciso ter humildade Do que é Procedimento Lento de sedimentação Do conhecimento E isto leva Anos em qualquer campo Que eu queira Agora o conhecimento Está acessível Todo mundo Tem acesso A todas as músicas Do planeta Terra No seu celular E nem por isso Temos hoje Uma explosão De mais músicos Brilhantes Do que nós tínhamos Na década de 1950 Parodiando Euclides da Cunha O inteligente É antes de tudo Um arrogante Necessariamente Num país Onde eu tenho Que me distanciar Da massa Porque grande parte Da população Era escravizada E ser comum Era ser confundido Com essa massa Eu tenho que criar Ascendência Meus ancestrais No século XIX Vieram no porão De um navio Fugindo da pobreza Absoluta Na Alemanha Vieram para uma região E plantaram E passaram Fome E necessidades Duas gerações Depois As pessoas sobem O nariz Eu sou descendente De alemães Se esquecendo Que os alemães Não fugiram Porque seu ducado Estava em risco Fugiram Por pobreza Absoluta E aqui Encontraram Um acolhimento Que lá Não estavam Encontrando Então A arrogância É uma maneira De eu me distanciar Como diz Meu amigo Cortella Você sabe Com quem está falando E a frase É só plausível Se você estiver Em estágio final De Alzheimer Quando você Perdeu Toda a consciência Você chega e diz Você sabe Com quem Você está falando Mas arrogância É um defeito Da insegurança Eu aprendi Em sala de aula Por exemplo Administrando seminários De alunos Que o aluno Tímido Com frequência Ele é agressivo Com o público Porque a arrogância Dele é uma defesa Contra a dor De estar ali Atrás de um arrogante Existe sempre Alguém com medo Pode ser alguém Que conhece Ou alguém Que não conhece Mas há sempre Alguém com medo A arrogância Tem às vezes Base Uma pessoa muito bonita E arrogância Na sua beleza Mas ela não precisa disso É um defeito A ser trabalhado Somos perfectíveis E não perfeitos É um defeito A ser trabalhado A vida inteira E nós precisamos Saber Que não importa O quanto eu saio Tem muito mais a saber E do ponto de vista religioso É a parábola dos talentos Se eu ganhei mais talentos É para multiplicar mais Se você veio ao mundo Com habilidade artística Não é para a sua glória Mas para o progresso Das pessoas Essa é uma ideia religiosa Que eu também acho simpática Bastante simpática Você acha que a diversidade No seu sentido mais amplo É o grande desafio Da humanidade hoje Entender a diversidade? É o grande desafio Porque nós estamos expostos A diversidade Um homem medieval Morreria Sem ter feito um trajeto Superior a 40 quilômetros De onde ele nasceu Assim como eu Quando eu estudava Em um colégio católico De origem alemã No Rio Grande do Sul Eu imaginava que todo mundo Era católico Branco e alemão Porque eu não era exposto A diversidade Todos os pais Vinham de Landau E de Opala Pegar os filhos O mundo parecia aquele Nossos colegas Eram todos eles Católicos E brancos E aquilo é um mundo Protegido A gente não sabia Que o Brasil Era uma ditadura A gente não sabia Que havia muitos mundos Além desses Tudo era conhecido Não que isso seja ruim Mas é muito pobre É pobre biologicamente A redução Dessa carga genética A um grupo só E é pobre culturalmente A riqueza da música brasileira Enorme Nasce da nossa diversidade Nasce da presença negra Da presença indígena Da presença europeia E nas suas muitas versões Essa presença Quanto mais variada ela for Melhor Nós nos fortalecemos Na diferença Desde que ela respeite Claro A ética Desde que ela respeite A lei Mas isto é enorme Quer dizer Eu sempre imagino Que se eu fosse Um homem hétero Absolutamente tranquilo Eu veria com muita alegria A parada gay Porque diminui A concorrência Elimina uma parte De outros Possíveis concorrentes E há pessoas Cuja única esperança Em conquistar uma mulher É o avanço Do movimento gay A única esperança Que ele tem É a eliminação De gay Nem que fosse por interesse Então, quer dizer Como um homem hétero convicto Vamos partir dessa hipótese Da existência Como um homem hétero convicto Pode se incomodar Com a existência de gays Que não disputam O mesmo campo Território Como pode ser Então imagina Se essa grande quantidade De gays Que estão na Paulista No dia do orgulho gay Fossem todos Em busca Das mesmas mulheres Que seria muito mais Seria muito mais difícil Como eu disse isso A um amigo hétero Muito crítico disso E eu disse É a sua única esperança É a sua única esperança É que a esperança dele É que as mulheres Se tornem Eva E ele é Adão Só tem um ao outro É aquilo Essa é a fantasia Do homem hétero Essa é a fantasia Do homem hétero Que a mulher seja fiel Por falta de oferta No mercado Por falta de estímulos Na verdade A sexualidade É um campo estranho Para as pessoas É um campo difícil Não deveria ser Mas é um campo difícil Nossos parentes Mais próximos Os macacos bonobos Passam fazendo sexo Quase o dia inteiro Pai com filho Mãe com filho Macho com macho Fêmea com fêmea Irmãos E eles resolvem Todos os atritos No campo sexual Eles não tem A violência dos chimpanzés Por exemplo Que são muito violentos Grupo aumente E são os nossos parentes Mais próximos Nós perdemos isto Freud disse Que for não realizar O prazer A libido Exercida assim Nós produzimos Repressão e cultura Eu acho que Esse é um desafio Um grande desafio Neste momento E o momento Que os grupos Vêm à tona E se afirmam Então vem a reação Vem a reação Das pessoas Que se sentem atingidas Sentem atingidas Pela quebra De paradigmas É difícil Eu estou escrevendo Sobre A sigla LGBTQIA+, Que agora tem mais Cinco outras Siglas Inclusive o número Dois agora E é difícil Até para eu Entender algumas delas E eu sou um especialista Na área É difícil para eu entender Eu incorporei Há dois meses O número dois Que é Two Spirits É uma tradição americana Dos indígenas americanos Que às vezes Tem a encarnação De uma alma feminina E masculina Num único corpo Eles chamam de Two Spirits E são muito respeitados Nos grupos indígenas Isso é uma novidade Que vem dos Estados Unidos Então é difícil Os arromânticos Agora também É Arromânticos Ou seja Sábios É difícil É difícil Eu trabalhar Com essas Com essas variantes Aí quando eu digo Não No meu tempo Era homem e mulher Nunca foi Nunca foi Até porque São construções Se eu pegar A história da vida privada Do Império Romano Do Felipe R.S Um patrício romano Se ele for um macho alfa Ele sempre vai ficar por baixo Porque quem tem que fazer o esforço É a mulher Ou o homem Ou o escravizado Se ele for um macho alfa Ele tem que ficar por baixo Porque esse é o sinal Da sua dominação Ele não se esforça Quem se esforça É o submetido A ideia de você Estar por cima Ela é Ela é mais recente Então tudo Em história Mostra A circunstância Das coisas Luiz XIV Demorava mais Para se arrumar Do que sua esposa Espanhola Ele tinha mais pó Mais seda Mais plumas Depois do século XIX Os homens praticam A chamada Grande renúncia Passa a se vestir de preto Em tons escuros e sóbrios Mas isso é tudo histórico É absolutamente histórico O que nos afastou Dos bonomos Professor Foi a civilização A civilização inimiga Da liberdade sexual Você tem que convencer 100 mil pessoas Segundo Herodes Talvez um pouco menos A passarem 20 anos Arrastando pedras Sem o conhecimento Do ferro e da roda Para fazer a pirâmide de Kelps Para isso você tem que convencer Que a eternidade É acessível Para quem trabalhar Na pirâmide Na imortalidade do faraó Para isso Ao invés de ficar Como diz Yuval Harari Que é o primeiro a dizer Que o ingresso na história É uma decadência Da liberdade Da qualidade de vida Que os homens Que eram nômades Comiam melhor E tinham corpos melhores Porque comiam De formas mais variadas O que iam encontrando Do que essa dieta pobre Baseada em cereais Muito monótonos E você tem que convencer A servir ao Estado Servir a religião A fazer tudo isso Isso é Feito em detrimento De sexo Isso é feito em detrimento De muitas coisas Controle dos corpos É que é sempre poder Controlar o corpo É sempre poder Então no momento Que eu controlo Seu prazer e seu corpo E crio medo E repressão Eu crio também A noção de pecado Invento O pedágio Pra você se livrar dele Que sou eu By the way Quer dizer Eu sou uma instituição Que inventa o pecado Controlar o corpo É fundamental Por isso que as religiões Em geral Não todas Por exemplo Certos cultos De origem africana Não tem problemas De homofobia Certas tradições budistas Não tem problemas De homofobia Certos cristãos Mais liberais Não tem esses problemas Mas geralmente Instituições Tentam controlar A expressão Mulher honesta Desapareceu do nosso código Há pouco Abandono de lar Essas expressões Típicas Quando um casamento Podia ser anulado Se o homem percebesse Que a noiva Foi deflorada Isso é muito recente Isso é muito recente E é muito difícil mesmo Lidar com o prazer Ele é muito desestabilizador E não apenas No cristianismo Você é um amante De livros Então eu quero Te perguntar Dos livros Recentes Que você leu Qual Que te impactou Assim profundamente Que você recomendaria Aqui O ano passado Por causa do meu Clube do Livro Com a Gabriela Prioli Eu fui muito impactado Pela Mente moralista Do Hartman É um psicólogo Social americano Que me fez Entender Um pouco mais De política Porque como eu sou Uma pessoa Muito racional Muito cartesiano A política Era um campo Misterioso Para mim Como é que você Olha para um indivíduo Que está escrito Na testa Com neon Sou picareta Sou ladrão Sou idiota Não tenho nenhuma Noção de mundo E digo É ele Esse é o cara Como é possível Porque nossos políticos Não são cínicos Eles são declaradamente O que são É raro Um político cínico Eles são declaradamente Exatamente O Hartman Vai explicar Que tem um elefante Dentro de você Ele tem um comandante Um ginete Um piloto E o que esse elefante Quer Que é a metáfora Que ele usa É ser aceito Então não me importa Que o político Seja um imbecil Mas no meu grupo De zap Ele é uma lenda E eu quero ser aceito No meu grupo De zap Não quero melhorar o Brasil Não quero o progresso Da cidadania Eu não quero que a constituição Brilhe Eu quero ser aceito No meu grupo de zap Porque isso me fez sobreviver Desde a pré-história E aí entendendo Que o eixo da política É a irracionalidade O Hartman me libertou De certos problemas A esse respeito Gostei muitíssimo Muitíssimo Do texto Li agora há pouco A biografia da Ana Arendt Escrito por uma sueca Li a experiência Do Walter Benjamin Esse ano E os períodos Que em 31 e 32 Ele ficou em Ibiza Foi muito interessante Porque é um homem brilhante Numa área com pouquíssimos recursos À beira da miséria À beira da miséria E é muito interessante Eu acho que são coisas Que me fazem crescer Muito Tive que reler Agora Semana passada O livro do Rabino Bonder A cabala da inveja Nossa amiga Clarice Assim como o Nisquier fez A alma imoral E esse é a cabala da inveja É extraordinário também As leituras que ele faz Adoram o Rabino Bonder E sistematicamente Todos os anos Releio grande parte Da obra do Machado E do Shakespeare Sistematicamente Como diria Um grande professor Que é especialista Em Shakespeare Nos Estados Unidos Que é o Harold Bloom Tem que ler Hamlet A cada seis meses Para lembrar quem nós somos Sensacional Quando eu leio muito jornal Quando eu leio muita notícia Quando eu leio muito depoimento de Brasília Eu tenho sede de ler Hamlet Para ver se pega no tranco Muito obrigado professor Prazer em ter você Imagina Eu conversaria mais uma hora com você Porque a prosa é boa e fluente Você me prometeu cozinhar na sua casa Prometi A promessa agora é pública Há testemunhas Você é daquele tipo que cobra promessas Completamente obsessivo E manda o mensagem Oi, faz uma semana da promessa Prometeu pra mim Vai ser A promessa será cumprida Muito obrigado Gente, obrigado Évoe Obrigado 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.